Sejam bem-vindos a Perdoal, jovens de todo o mundo. Há séculos que Portugal constrói pontos de amizade entre povos e entre culturas. Gostamos de receber quem nos visita. Gostamos de acolher quem quer viver entre nós. Sejam bem-vindos a Portugal. Lisboa é uma cidade alegre e vibrante. Vamos receber-vos a todos com grande alegria em 2022. Bem-vindos a Lisboa. Lisboa é uma cidade alegre. Em 2022 estaremos juntos em Lisboa com o Papa Francisco, celebrando a fé e enviando ao mundo uma mensagem de paz e de esperança. Lisboa é uma cidade alegre. 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 Sisboa é uma cidade alegre.